Foi aprovado na sessão da Comissão de Constituição e Justiça dessa semana o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de informação dos dados identificadores das empresas de segurança pelos estabelecimentos que realizam eventos no Paraná. O projeto é de autoria do deputado Paulo Litro. Já que se trata de uma relação consumerista aqui entre o proprietário das casas noturnas e os seus clientes e já é cedido a esta comissão, assim como destacado na Constituição Federal, que é de competência de nós parlamentares legislarmos sobre direito do consumidor. Portanto, o meu parecer sobre a análise técnica de que esse projeto atende sim aos critérios de constitucionalidade e legalidade devidos à nossa análise na comissão que estamos. Portanto, o meu parecer é favorável pela aprovação do presente projeto, Sr. Presidente.